Por que que em minha vida eu insisto tanto? Por que que mesmo sofrendo eu prefiro ficar? Por que que você me maltrata, mas eu te amo? E às vezes me sinto feliz ao invés de chorar Você não me ama, mas eu fico Esperando em vão um beijo seu E como eu tenho sido a vida inteira Amando um amor que não é meu Faça-me um favor, me mate de amor Eu quero em minha vida só você